O bar eu já não tenho E as pedes eu deixei E a casa de onde eu venho Muito poucas vezes eu retornei Eu sou um semeador Meu senhor assim o quis Minha alma pode estar inquieta Mas meu coração garanto que é feliz Sonhar eu já nem sonho Dormir eu já nem sei Meu mundo estava em sonho Mesmo sem chorar Eu já jurei As vezes quando eu oro Calado a meditar A mente quase não diz nada Ainda mais meu coração Não para de cantar Ainda não me acostumei A serviço do meu rei Quanta coisa que não sei Como explicar Por que se faz Mas a minha fé me diz Que se pode ser feliz Quando há no coração Um ideal que satisfaz Eu sei que não sou nada Nem mais do que ninguém E sei que pela estrada Não encontrarei Somente o bem Mas as coisas passageiras Eu não quero me apegar A glória deste mundo passa Eu quero a tua graça Pra me acompanhar A glória deste mundo passa Eu quero a tua graça Eu quero a tua graça Pra me acompanhar A glória deste mundo passa No Natal A gente sempre agradece Por Jesus ter nascido em Belém Mas nem sempre se lembra na prece Que ele nasce na gente também E nos livra de todo o pecado E de tudo quando há de ruim Obrigado, meu Jesus querido Por nascer aqui dentro de mim Por tornar esta vida bonita Mesmo sendo este mundo tão cruel Pelo Espírito que em nós habita E o caminho que nos leva ao céu Pelas flores que tem flores Pelas flores que têm flores que têm florescido Por nascer dentro de meu coração Por nascer dentro de meu coração E o caminho que nos leva ao céu 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 Pois eu sei que sou do meu Senhor E ele é meu Pois eu sei que sou do meu Senhor E o caminho que nos leva ao céu E ele é meu Se negras noites assustar-me, vem Ouço a sua voz Recebo forças que a mim convêm Sim, com ele estou Hoje sou feliz Pois se o meu temor Vou permanecer Junto ao Salvador Pois se a escuridão Vai a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor E ele é meu Pois eu sei que sou do meu Senhor E ele é meu Pois eu sei que sou do meu Senhor E ele é meu Pois eu sei que sou do meu Senhor E ele é meu Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão frágil sou a Salvador Que eu não me atrevo A dar nenhum só passo Sem teu amado Meu Senhor Jesus Com tua mão Segura bem a minha E sempre mais Unido a ti serei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto eu vendo Nada temerei E se eu chegar A beira deste rio Que tu por mim Quiseste atravessar Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Que tu por mim O que tu por mim E o que tu por mim E se eu chegar Quiseste atravessar Que tu por mim E se eu chegar Ouace Que tu por mim Neste mundo perdido Em que homens e animais Se atacam em conflito No rancor sem igual Não me sinto sozinho Porque tenho algo a mais Tenho Cristo comigo Seu amor me satisfaz Sua graça me basta Seu amor é real E eu assim vou vivendo Até o dia final Sua graça me basta O seu amor é real E eu assim vou vivendo Até o dia final Vou vivendo por Cristo Desfrutando sua paz Sua vinda esperando Pra com ele ir morar Sei que o mundo não pode Nem vem me oferecer E é por isso que eu quero Só a Cristo Só a Cristo pertence Seu amor é real Sua graça me basta Sua graça me basta E o seu amor é real E eu assim vou vivendo Até o dia final E eu assim vou vivendo Até o dia final E eu assim vou A imensidão de uma grande paz De um grande amor Pude encontrar um Deus que me tomou Me deu o seu amor Hoje dele sou E nada poderá Dele me afastar Fico tão feliz Nada nos separará Nem mesmo a nudez Ou perseguição Fome e angústia ou aflição Nem a morte enfim Nada poderá Me afastar do seu amor Nem mesmo a nudez Ou perseguição Fome e angústia ou aflição Nem a morte enfim Nada poderá Me afastar do seu amor Me afastar do seu amor Me afastar do seu amor Já andaste Estão só em tristezas Envolvido Envolvido Nas trevas Da solidão Com o som do seu amor A acertar do seu amor A acertar do seu amor A acertar do seu amor Deixe-se Deixe o Salvador Com o seu amor Te ajudar Te guiar Deixe o Salvador Com o seu amor Te ajudar Te salvar O seu Santo Espírito O seu Santo Espírito Ele te dará Ele te dará E uma nova vida Em ti Nascerá Entregue a Ele Os teus amanhãs E uma doce paz Sem dirás Deixe o Salvador Com o seu amor Te ajudar Te guiar Deixe o Salvador Com o seu amor Te ajudar Te guiar Ó, abre o teu coração Aceita o seu pecado Deixe o Salvador Com o seu amor Te salvar Deixe o Salvador Com o seu amor Te salvar Amor 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 Agora mudou Tenho paz Alegria Tenho amor Tudo isso Por que Entreguei Minha vida A Jesus Salvador Tenho Cristo Em meu coração Tenho Cristo Em meu coração Eu agora Pertenço A Cristo Ele vive Em meu coração Sua vida Entregou Por amor Ao sofrer Numa cruz Grande dor Se você Se você Aceitar A Jesus Vai viver No seu reino De luz De luz Tenho Cristo Em meu coração Tenho Cristo Em meu coração Eu agora Eu agora Pertenço A Cristo E Ele vive Em meu coração Em meu coração Em meu coração Em meu coração Senhor, tu vês Que a jornada é longa E às vezes faltam forças Para prosseguir Mas com tua mão divina Segurando a minha Eu vencerei contigo Eu serei feliz É nas tormentas Que se pensa no abrigo É nas tormentas Que se pensa no amigo É nas tormentas Ou no perigo Que se pensa no vendaval Senhor, eu quero estar contigo Se no caminho Há espinhos Eu vencerei contigo Eu serei feliz É nas tormentas É nas tormentas Que se pensa no abrigo É nas tormentas Que se pensa no amigo É nas tormentas Ou no perigo Que se pensa No vendaval No vendaval Senhor, eu quero Estar contigo No vendaval No vendaval Senhor, eu quero Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Se aparecer Por ela Pode passar Sorocindo O amor Andei por aí Sozinho Voltei Vem ao mesmo lugar E sempre nos meus caminhos Só Deus quis me acompanhar Das pedras da minha vida A paz vou edificar Da minha lama Jesus fez asfalto E a minha vida agora vai mudar Da minha lama Jesus fez asfalto E a minha vida agora vai mudar Um dia parei cansado Mas a vida não parou Meu Deus me surgiu ao lado Me deu sua mão e junto me levou Mostrou-me o caminho certo De paz e de ressurreição E agora no meu deserto Existe vida que brotou do chão Andei por aí sozinho Voltei ao mesmo lugar E sempre nos meus caminhos Só Deus quis me acompanhar Das pedras da minha vida A paz vou edificar Da minha lama Jesus fez asfalto E a minha vida agora vai mudar Da minha lama Jesus fez asfalto E a minha vida agora vai mudar 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 Obrigado.